Dois homens ficaram feridos em uma explosão em uma fábrica de fogos na fazenda Capão Amarelo, em Santo Antônio do Monte. Veja aí. Segundo o corpo de bombeiros, os dois homens de 40 e 43 anos ficaram queimados após uma explosão neste barracão. Um deles teve 30% do corpo queimados e foi transferido de helicóptero para o Hospital São João de Deus, em Divinópolis. Ainda de acordo com os bombeiros, no mesmo terreno funcionavam três fábricas e todas elas estavam sem o auto de vistoria. A empresa foi autuada e as irregularidades foram informadas ao Ministério Público. Tudo errado também, né? Três empresas no mesmo terreno, sem o laudo de vistoria e as pessoas infelizmente às vezes pagam com a própria vida num trabalho como esse. Nós sabemos da dificuldade que é, nós sabemos que as pessoas precisam trabalhar, mas tem muito empresário que não tem nenhuma responsabilidade. Enquanto algumas fábricas fazem tudo corretamente, tem gente que não está nem aí.